Fala aí galera, eu falo a princesa trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, depois de bastante tempo até, destrago Overwatch. E como vocês virem no título, eu sei, eu demorei, mas é porque eu não tenho vontade nenhuma de jogar Overwatch. A única vontade que eu tinha de jogar Overwatch era jogar com o Sigma, mas eu já joguei com ele, tanto que tipo, é um dos meus tanques que eu mais jogo, porque ele é muito divertido. Mas na verdade ele é um dos tanques que eu mais jogo, porque ele é o único personagem que eu tô jogando, porque Overwatch não tá mais tão legal assim, quanto antigamente. Aquele hype todo que eu tinha, aquela vontade sedenta de jogar esse jogo. Agora não, agora abaixo muita vontade, tanto que se eu desinstalar ele do PC e ficar tipo, até o dia que lançar outro personagem sem jogar, eu fico muito de boa. Porque eu realmente não abro o jogo. Só tô abrindo mesmo porque eu tenho que gravar ele. E provavelmente eu vou continuar abrindo ele pra continuar gravando. Mas então, como vocês viram aí no título, vou trazer essa skin aqui, ou seja, do evento. E ela é a única do evento que eu peguei. E sim, é a única. Aquela da semana que tem a Mei e o Reinhardt, eu também não peguei. Aquelas skins que vinham na caixinha, que era tipo, só do evento Jogos de Verão, eu também não peguei, não joguei nada Jogos de Verão. Eu preferi fazer outras coisas, que na hora era melhor e ainda é melhor do que jogar, ter jogado no caso, aquela contenda. Mas pelo menos eu peguei a skin do personagem que eu mais gosto, que é o Reaper. E então, vamos aqui jogar The Reaper. Ó, pra vocês verem, a arcade tá zerado, 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 tô gravando de segunda-feira. Fila por função beta, no caso, fila ranqueada. Acho que a última ranqueada que eu joguei foi a terceira ou quarta, se eu não me engano. Mas ok, vamos aí um jogo rápido. Lembrando, eu estou com um microfone novo. Não sei se vocês estão percebendo, obviamente vocês estão percebendo. Mas o mouse, vocês conseguem escutar o clique muito alto e o teclado também. Tem muita gente que não se incomoda, muita gente até gosta de ouvir isso, porque acho que é um ASMR enquanto tá vendo o vídeo. Muitas pessoas me falaram isso, eu acho essa pessoa meio doidinha. Mas caso você for uma dessas pessoas, me explique o porquê vocês gostam. Mas tudo bem, eu odeio muito. Ai, o cara já tá de Reaper. Meu Deus, ok. Então eu vou ter que ir uma aqui e depois eu volto. Pelo menos vou testar minha mira. Ok, então estamos em Paris. Desculpa o barulho da cadeira. Então, aquele jogo a gente perdeu. Que tinha muita gente boa do outro lado. Ele também é o primeiro jogo de tiro que eu estou jogando hoje. O primeiro jogo que eu joguei, na verdade o único jogo que eu joguei hoje foi League. Para mim pegar minha Master 7 para o Pantheon, que o rework tá topz. Amei o rework, acho que só uma partida que eu joguei com ele que eu não tirei S, que foi em Aran. O resto eu tirei. Caramba, que legal. Caramba, que bonita. Eu nunca fiquei desse lado aqui. Nunca fiquei desse lado. Tá, vamos mostrar aqui a skin para vocês. Essa aqui é a skin. Essa aqui é a skin. É muito bonita essa skin. Para mim é uma das minhas favoritas do Reaper. Ela tem orelha de gatinho? Ela tem orelha de gatinho. Olha que bonita. Caramba, que linda essa Omnico. Ok, vamos atacar. É a primeira vez que eu jogo atacando. E eu já gravei uma vez essa skin aqui, só que deu erro. Então eu tô gravando pela segunda vez. Ok. Então vamos invisível por aqui. Tá, por aqui não tem como sair. Reaper contra Reaper? Eu tenho Golden Gun, hein? Mas eu tô lagado. Não, 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 não. Ah, eu cancelei. Vocês viram como minha mira tá ruim, mano? Minha mira tava parada. Eu tava mirando com West em vez de mirar com o mouse. Mas você não sabe o que é mirar com West. É mirar se mexendo. Você mirar com WASD é você mirar com West. Tanto que WASD, você deu West. Ok, então vamos lá. Vou ir de sombra. Na sombra, no caso. Acho que sombra um personagem no jogo. Então eu vou ir nas sombras. Pra ver que eu consigo. Errou! Legal, velho. Eu nunca parei pra prestar atenção nisso. Então, falou! Ah, mano, eu tô muito ruim. E se vocês tão ouvindo uns pipoco, é que o microfone tá na minha cara. Literalmente. E o meu óculos tá batendo na haste do microfone. Porque senão vocês não escutam a minha voz o suficiente do que o teclado e o mouse. O teclado e o mouse vai ficar muito mais alto sem eu encostar no microfone. Então eu tô quase que encostado. Não, eu tô encostado no microfone. Então eu tenho que... Ah, eu não peguei o negócio. Então eu tô encostado no microfone. Então se eu escutar uma batida aqui ou ali, é porque eu dei uma óculosada no microfone. Ah, que bonito. Não tem como destruir ou não. Eu já joguei nesse mapa, mas tipo... Não atacando. Sempre defendi nesse mapa. Aí, bati o óculos de novo. Caramba, os cara me perseguiu, velho. Será que eu chego primeiro que ele? Ao mesmo tempo. Minha ult tá quase. Mas, né? Ai, Bob. Só você não viu. Beleza. Deu bom. Deu bom. Mas então, galera, é isso aí. Esse aqui foi... Ah, eu também peguei a pose de destaque do... Do Reaper nessa skin. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por não ter trazido essa skin antes. E nem ter trazido o vídeo Overwatch. É que realmente Overwatch deu uma esfriada muito forte pra mim. Mas eu vou tentar trazer mais dele. Vou tentar trazer mais Paladins. Que é bem parecido. Inclusive de graça. Então muita gente tem acesso ao Paladins. Enquanto... Nem todo mundo tem acesso ao Overwatch. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Caso não forem inscritos. São vídeos todos os dias. E vejo você no próximo. Falou. E fui. Tchau.